Aqui na CDM, tu pode levar choque, a explosão é uma porrada de 15 mil loots Eu já te falei, eu vou repetir, estou com ela meu amigo, dou início até o fim Pode soltar DJ Vem com a explosão, explosão Clube da Massa é a alegria, é uma equipe que não engana Mas que sacode em finais de semana Vem com a explosão, explosão Clube da Massa é a alegria, é uma equipe que não engana Mas que sacode em finais de semana Eu vim aqui para falar, que a explosão veio pra ficar E agitando o galerão Eu peço a paz e a ordeão Vem, vem gatinha, não sai de alinha Eu quero ver a dança da blondinha Vem revestindo até embaixo Com a explosão, eu sei que é um abalo Vem, vem com a explosão Explosão Clube da Massa é a alegria, é uma equipe que não engana Mas que sacode em finais de semana A violência aqui no baile Um dia tem que acabar Porque tem uns que não respeitam E vai pro baile só pra brigar Nós somos pobres, mas consideramos Todos os banqueiros, sangue bom Eu sou do MC Zé Ninho Eu sou da I1, estou da explosão Vem, vem Vem com a explosão Explosão Clube da Massa é a alegria, é uma equipe que não engana Mas que sacode em finais de semana Vem também a CDM Que não podemos esquecer É trazendo os MCs do Rio Fazendo a festa pra você A explosão não sai da linha Não deixa o rap esfraquecer Eu sou MC Zé Ninho Eu sou da I1, você pode escrever Vem, vem Vem com a explosão Valeu Valeu Obrigado.